A 4 quilômetros da Avenida Paulista, o Vale do Anhangabaú deve reunir hoje à tarde os manifestantes contrários ao governo Bolsonaro. Seu Antônio, de 57 anos, chegou ao Vale do Anhangabaú, região central da capital, às 5 da manhã, com uma zebra confeccionada com material reciclável, veio de Santana de Parnaíba, município de São Paulo, para protestar. Hoje é um dia que era para estar em festa a nação, mas 14 milhões de pessoas desempregadas. Vou estar mostrando que não vai sobrar capim dessa vez. Também nesta manhã, todo o contorno do Vale do Anhangabaú foi cercado por alambrados. O viaduto do Chá recebeu tapumes. O policiamento ao redor do Vale do Anhangabaú vai ser reforçado. O ato Fora Bolsonaro foi organizado pelas centrais sindicais e também movimentos da sociedade civil. As lideranças esperam a participação de 30 mil pessoas a partir das 2 horas da tarde. O ato contra o governo Bolsonaro, a princípio, seria realizado na Avenida Paulista, mas o governo estadual usou uma regra de alternância no local para definir que, desta vez, a avenida ficaria com os atos pró-Bolsonaro. Os organizadores do protesto contra o governo Bolsonaro mudaram, então, o local para o Vale do Anhangabaú. O governo de São Paulo chegou a proibir o ato, mas a justiça acolheu pedido dos movimentos sociais e sindicais e os autorizou a fazer a manifestação no Anhangabaú. A decisão também exige que o governo garanta a segurança no local.